e a minha galera esse ano pô e a viada mandou a live mesmo mano e aberta lá e é preciso o que tinha que organizar isso aí também era o banheiro na moral mesmo é o cara que tem um dom é mas lá no tocantins caralho ele organizou uma parada em são paulo é claro que eu vou pegar um avião daqui tá ligado lá em são paulo só para organizar deixar tudo legal pode deixar claro claro rapaz é exatamente obrigação da comissão seguinte eu pego você não vai ter como assinar contrato daí se não eu corri atrás do bagulho opa alguém já se inscreveu no canal muito obrigado você fazia o proceder tá ligado vocês são loucos tem como organizado aqui não velho o banheiro ele só quer uma alguém para o financeiro lá é o corre lá ele que faz não é o uai se vocês quiser usar minha conta minha conta eu disponibilizo lá para vocês para vocês correr atrás tá ligado para eu depositar agora eu não tem como correr como é que eu vou deixar a cabeça estreita do dinheiro eu vou fazer um caixador esse dinheiro do churrasco aí qual canal é o esquema do churrasco eu vou passar o currinho canal dezenóis tá tudo esquivando do outro fi se o churrasco der dois mil contos fi pelo menos 500 eu vou contar para mim meu Deus é dois risquinhos anda no canal 4 aí eu volcão é possível oi canal 4 então bora fazer isso vem eu vou falar para o povo eu achei que eu peguei o bagulho é tipo vou supor sem encontro para cada um só ser duzentos e cinquenta para cada um é igual eu falei tá ligado o que depende depende de vocês vocês quiserem mesmo quiserem mesmo fazer é igual eu falei só que assim detalhe não vai dar mais para fazer agora para o feriado de setembro que a gente fazia né porque tá bem em cima sexta sábado domingo importante é eu meu povo agora tá agora que daria certo talvez e ação do feriado lá de finado lá dois de novembro tá ligado que tá fora vocando também porque igual tipo assim para quem para quem mora em são paulo e até que é mais ou menos de boa mas eu por exemplo eu chico gostei que que tem que passar uns três dias aí tá ligado então tem que pegar uma semana no feriado assim manda a live no portador aqui manda na live e tá ligado o noco e três e três bota cita e três aí e aí e aí eu tenho que editar lá que os cara falou para botar editar fosse blade não sei o que blá 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 tem que colocar lá na descrição da live eu sou gay eu sou gay a live do caneta o poste em gm3 faltando 10 minutos acabou o gm é o cara mesmo é o bichão qual canal o pezaminho é o canal 15 galera canal 15 na live aí ó atenção assina a live aí tá ligado eu vou matar o bicho aqui ó é o próprio é o vento acabou agora eu posso este jeito aí james oi oi do churrasco aí para nós aí tu é doida só foi dm como organizar isso aí não sei também é porque é galera galera o o fora do o churrasco é o seguinte, quem organizar quem organizar vai ter que disponibilizar até de carro não, tem que ter carro pra pegar o pessoal no aeroporto, tá ligado? disponibilizar trem pra buscar na rodoviária olha o diabo pra correr atrás do bagulho assinar o trem isso aí que eu quero agora que eu for de carro eu faço na verdade você quer alguém pra organizar o dinheiro pegar o dinheiro eu quero alguém pra arrumar a chaca fazer tudo lá, eu só faço o esquema depois de pegar o povo ir no mercado eu quero alguém pra ter a dor de cabeça não eu eu quero ver a miséria é mano, na moral se tivesse mesmo esse ano o mirim tava rodado não, ainda tem manda ver nós ia pagar um travecão pode pegar ele, tá ligado? pagar a viadagem dele da última vez o cabal travou coisa linda levar os dois num cabaré legenda e o mirim mas olha, não fica muito longe põe o Natsumi aí também então, que é pra completar o trio peraí galera já volta aí iniciar o jogo aí tem que fechar a dama de vermelho não, pô é que o mirim teve as tags do ano passado por isso os caras estão invocados com ele não Natsumi correu? é não rende falar disso em live não tem que ser em off vai aqui tem que falar porque o cabal todo merece saber o que aquele lixo fez cabra frouxo cê zoado pelo resto da vida frouxão da porra o Natsumi sabe do bagulho? calma aí tá na laje vocês vão falar não, eu sei eu não vou falar se quer saber você nem sabe eu não sei não caralho tá, tá ei passa a 6 tá Tchau, tchau.